O que é o remedinho roja? Não acontece Eu vou contar quando você terminar de comer E tomar banho a mamãe deixa, né? Vem comer tudo para ficar forte Tu quer ficar forte? Deixa a mamãe ver se está forte Está não ainda, né mãe? É Aí vai comer para ficar forte, né? O que está comendo é panquequinha de frango Olha que ele ama Olha que o Max Tem suco de uva de uva. Tem suco e manga? Tem não. A gente vai comprar hoje. Tem caju. De caju? Sim. Vixe, Maria de caju. Não tem de goiaba, quer? Tem e não gosto. Não gosta, né? Só de caju e de manga, né? Você tem. Tem não. Hoje não tem não, mas amanhã vai ter, tá certo? Só tem de goiaba. Você não gosta e de abacaxi. Você gosta de abacaxi? Quer que amanhã faça? Quer que a mamãe faça de abacaxi da fruta? Vamos refazer. Onde eu moro na praia? Eita, foi mesmo, Luca. Tu mora na praia. Suco de abacaxi, não foi? Eita, foi mesmo. A mamãe tinha esquecido. Vamos refazer. Você gosta, né? Vai refazer. Desculpa, eu não lembrava. Você gosta? Eita, foi mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.